Fala minha rapaziada, Badaró na área e no vídeo de hoje rapaziada, vídeozão de cavalo vlog, vídeozão aí com a turma toda beleza, vídeozão com o Bruno, o Júnior da Gata e o Han Vlogs, Bruno, então pra galera que é das antigas vai ser uma nostalgia enorme, pra galera que é novata vai se situar, vai gostar da vibe da galera, da resenha e eu vou filmar tudo isso pra vocês, beleza? Se você já tá gostando desse vídeo não esqueça de tá se inscrevendo no canal, não esqueça de tá aí ativando o sininho das notificações, lembrando que tá deixando sempre o seu like, que é pro YouTube tá entendendo e tá recomendando pra mais pessoas. Galera, tá uma novela aqui, deixa eu mostrar aqui a turma, empresta uma bota, um pá de meia, um pá de espora, um esparadrapo, um esparadrapo, tá onde? Tá onde? Tá onde, tá onde? A bota. A bota tá lá, né? Depois eu... Jove, jove, fala com a galera, o Bruno vai montar nesse. Ê, tropa ali, homem doido. E aí, Nataca, ô, Nagata? Deu um alô? E aí, galera? Bora. Vai para a manhã, cara? Não, vai se não. Vou, 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 sem ter feira. E aí? E aí, Torão? E aí? E aí? É. Correndo, bom, ele mato? Ah, tô. E aí? E aí? Fala sem ter feira. Ê, tropa diferente. Deixei minhas botas lá, pessoal, na casa do meu pai, na casa da corrida, final de semana. Tô nas de Bruna agora. Prestão mesmo, tem que me prestar, é tudo. E a frase hoje do dia diz... Começou o passeio. Tropa toda hoje, hein? Só para a galera... Ê, rapaz. Vou fazer uma mídia sua. É só você se animar mais. Já, já. Quem é o louco? Correndo. É, agora a crina deu uma organizada depois da lavadinha de ontem. E aí, velho capa? Ficou melhor por causa da camisa. Vai ficar melhor por causa da camisa. Vai ficar melhor por causa da camisa. aí comigo aí ele dá um sorrisinho safado rapaz agora tá vendo? o que é que ele quer? bota pra caminhar, rapaz oxi caraca, meu aí badaroca não bagunçava a outra, a outra se quiser mudar a muda não é essa de esquerda rolézinho na city Bruno Santana Júnior Santana e o Ravox estamos voltando pra casa galera aquela velha voltinha filmou lá na praça e falando com o Zé Rota e falando com o Zé Rota acho que sim que é o meu cavalo bom meu esporte é bota a boca no chão sou pão de vaguejada cantorinha de duada de corrida de morar eu sou pão de vaguejada cantorinha de duada